A Parábola do Trigo e do Joio Evangelho de Mateus, capítulo 13 E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, Por que lhes falas por parábolas? E ele, respondendo, disse-lhes, Porque a voz é dada conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com o ouvido, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas injustos desejaram ver o que vós vedas, e não o viram. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa sementa no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse, Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, Creis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até à ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, Colhei primeiro o joio e a taio em molhos para o queimar, mas o trigo a juntai-o no meu celeiro. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse, O que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lança alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí 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 E aí